Olá, tudo bem? Hoje é o dia do unboxing do Top 5! Ah, eu acabei de vender uma caixa no correio, me maquiei rapidão e tô aqui pra abrir a caixa junto com vocês e primeiro eu quero agradecer a todo mundo que votou, que compartilhou, todo mundo que falou pros amigos falou na escola, pegou o whatsapp, pegou o celular da mãe, pegou o celular do namorado Obrigada, porque se eu não fosse por vocês eu não estaria aqui, eu tô no Top 5 Eu não tô nem acreditando O tema foi liberado ontem, hoje é quarta-feira Ontem à noite já liberaram pra gente, sendo que era pra ser hoje, mas eles sempre fazem isso, liberam um dia antes Melhor pra minha ansiedade E o tema foi realeza Já estou tomando providências para o próximo vídeo, ver o que eu vou precisar, o que eu preciso comprar, o que eu preciso fazer Eu quero aproveitar e falar parabéns para os outros que também passaram para o Top 5 Que foi a Nina, a Nay, a Amanda e a Isa Parabéns para todos nós que o trabalho foi suado até agora Mas chega disso, vamos... eu quero abrir essa caixa Tomando a caixa Recebi uma sacola aqui da Redken Vamos ver Ai... 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 Não, é a sacola inteira que está dentro da caixa, então calma aí Aqui... Ai... Tá, vamos ver O que é isso daqui? Hum... Multi-benefícios, tratamento de multi-benefícios, 25 benefícios Eu só tenho que ver se isso daqui é cabelo molhado, cabelo seco É... Se também serve como protetor térmico, veremos, mas depois eu vou pesquisar melhor Uuuuh... 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 Ah, daqui é uma pasta modeladora, talvez uma crema cera? Nossa... O cheiro é muito bom É meio que cítrico Me lembrou um pouquinho cupuaçu, não sei porquê Mas me lembrou cupuaçu, o cheirinho de suquinho de cupuaçu Só que é um pouquinho mais cítrico que isso E mais uma última coisinha que é... Óleo diamante? Ah, um... Pra deixar o cabelo brilhante Isso é muito interessante, porque pra ficar com o meu cabelo roxo Eu tive que descolori, né? Então deixou ele bem ressecado E também acabou com um pouquinho do brilho dele Então esse aqui vai ser bem legal pra eu ter pra isso Muito massa! Muito obrigada, Red Can Gostei muito, tô especialmente animada por esse... É... Spray aqui Modelador de praia Gostei bastante Agora, vamos ver a caixa Que é o momento que eu vou surtar Vamos ver, a caixa veio assim, ó Hum... Daí tem uma foto minha Tá pra tirar? Ai, que legal! Ai, cadê aqui? Que bonito! Isso aqui vai ser legal pra eu manter com uma memória Assim, depois que tudo daqui acabar Abrindo o laço O laço sempre lindo Parabéns pra pessoa que tá fazendo esses laços Porque são muito, muito bonitos Vamos ver Ai, meu Deus, tô derrubando tudo já Os papeizinhos Já vi um negócio que eu tava louco pra ter Tá Eu já vi um negócio que eu tava doidinha pra ter Vamos ver, vamos ver Um por um Um primer iluminador Yeah! Nossa, delineador líquido Eu sempre me falava muito bem desse delineador líquido Eu sempre fui louca pra experimentar E agora eu tenho Eva Um primer pra cílios Pra passar antes da máscara de cílios Se você já reparar nos meus vídeos Eu tenho tipo zero cílios Eu tenho muito poucos cílios Então eu dei Com certeza vai ser muito legal Hum! Uma máscara de cílios Chama Pinup Tees Pra separar os Pra deixar os cílios bem separadinhos Ai, eu já tenho esse batom Ai, que saco! É um dos meus favoritos É que se você assistiu o vídeo do Do Alien Foi a cor base que eu usei Pra toda a minha prótese Mas o bom é que com aquilo lá Gastei pra caramba do meu batom Agora eu tenho um backup Que vai ser muito, muito útil Ai, yes! Recebi um novo daqui Nossa, eu tava precisando muito disso Que é um delineador em glitter Fala aqui Que não é pra passar em volta dos olhos É... O antigo Eu fui ver isso meses e meses Depois que eu já tinha isso daqui E eu passava em volta dos olhos Assim, como delineador Eu assim Nossa, mas arde um pouquinho, né? Mas talvez é porque meu olho é sensível Isso é fato Meu olho é sensível E... Só que não Não era pra passar em volta dos olhos Tá escrito na tampinha aqui Não pra passar em volta dos olhos Então agora eu sei Agora eu aprendi Isso Nossa, foi obrigada Eu tava louca atrás daqui Nossa, eu fiquei muito triste Quando eu não venho da primeira caixa Eu fiquei assim Meu, eu não vou passar Pra conseguir ganhar olhos daqui E eu tava louca Atrás desse primer Pra glitter Eu queria muito esse primer Pra glitter Fazia muito tempo Fazia muito, muito tempo Nossa, esse daqui também tá animado Eles me mandaram na cor certa Porque... Porque... É, não, tá É no claro Porque eu sou quase um fantasma, né? Nossa, muito bom Muito, muito bom Tá Gente E um... Iluminador em stick Tipo um lápis bem gordão Eu acho que... É, um iluminador É que o embalagem é diferente Do outro Do iluminador Que a gente recebeu Na caixa passada, né? Pensei que não fosse Uma paleta Esse daqui é bem neutro, ó Esse daqui vai ser muito útil Muito, muito útil E esse daqui Eu lembro que eu já trabalhei Com uma cliente Que ela tinha esse daqui em casa Eu já pude, tipo Dar uma olhadinha Ver como que é E são realmente Umas cores muito... Esse daqui, por exemplo Pra viajar Em vez de você levar Um monte de sombra solta Leva só esse daqui, ó Que você já tem tudo Que você precisa, ó Desde uns tons mais frios Até uns tons mais quentes Um brilho mais dramático Gostei muito Muito, muito, muito Um que eu tô querendo provar Faz muitos anos É esse primer Angel Veil Da NYX Eu tô louca pra provar isso daqui Eu sempre vejo só nos vídeos Falam que é muito bom Falam que cobre bem os poros Então eu tô muito Muito animada Para provar Aqui, ó Born to go liquid illuminator Iluminador em... Iluminador líquido Esse daqui, infelizmente É um pouquinho escuro Pra minha pele Mas Isso não me impede De eu talvez misturar Com outra coisa Isso daqui é muito bom Pra minhas clientes negras Que eu não... Infelizmente eu não tive acesso Muito a iluminadores Para peles negras Esse daqui vai ser Ótimo pra isso E nada me impede Usar esse daqui com sombra, né? Eu vou usar com sombra também Agora eu tenho mais algumas coisinhas Aqui pra mostrar Uma delas é esse glitter Meu, muito bonito esse glitter Na cor Ice Não sei se vai dar pra... Tá vendo? Ele tem uns brilhinhos verdes No meio Muito, 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 muito bonito Eu sou louca dos glitter, né? Eu adoro Vamos ver Esse daqui é o quê? Ah, esse daqui é um lápis de olho dourado Se for igual o da embalagem Ele tem pigmentado pra caramba Esse meu batom Velvet Matte Lipstick Na cor Charm Não sei que cor que é essa Vamos ver Ai, olha que lindo Muito bonito Eu gostei da embalagem Ele é match Ele é meio que uma borrachada Aqui, assim, sabe? Muito, muito, muito bonito Ai, obrigada, Nix Eu tava precisando O meu tá... O estado do meu O meu tava... Tava tão pequenininho Mas tão pequenininho O meu antigo Que eu tive que depotar E coloquei a maçã Ele tudo aqui dentro Dentro de um potinho Esse daqui é o Milk Da Nix Só que... É... Só tá com a pasta agora Esse daqui vai ser muito fácil Vai ser bem mais prático Pra aplicar também Máscara colorida Marrom Esse daqui é muito bom Se você não quer exagerar No dia a dia Esse daqui fica muito bom Pra usar E se você acaba não usando Pra... Pro cílio Você pode também estar usando Pra esbrancelha Esse daqui é muito bom Nunca tive um marrom Vai ser muito interessante Aqui, ó Sexy... É... Simply Vamp Esse daqui Eu já cheguei a dar uma olhada Esse daqui Você passa e por cima De outros batons Pra escurecer Então... Será que ele tem uma cor Forte Sozinho? Tá vendo? Vamos ver Vocês viram o pigmento disso? Uma passada Lit Lingerie Mais uma sombra em... Sombra metálica Em creme Essa daqui É na cor... Cadê a cor? Cadê a cor? Gold Standard Speed of Light Uh! Espera aí! Esse daqui é pra boca Ah! Eu pensando que era... Pensando que era outro Então, esse daqui é pra... Para os olhos Na cor... Gold Standard E... Esse daqui é para os... Esse daqui é o Cosmic Metals Lip Cream Na cor Speed of Light Ele é meio que um... Rosado com salmãozinho Assim, vamos ver Nossa, parece... É meio que um cobre Nossa, vou passar na boca Acho que... É, por cima desse batom Vai ficar muito bonito Meu... Vocês estão enxergando isso? Meu... Olha esse batom Tipo... Tipo... Cara... Tipo... Fala... Fala sério Esse batom Meu... Uhum... Uhum... De novo Eu gostaria de agradecer Todo mundo que votou em mim Que torceu Que me deixou... Me deixou alguma mensagem Carinhosa de apoio Para mim Muito, muito, muito Obrigada Eu estou extremamente feliz E ansiosa De estar fazendo parte Desse daqui de novo E... Eu vou fazer o meu melhor Para ganhar esse prêmio E ganhar esse título E entrar para a história Da Face Awards Brasil E para a Face Awards Mundial, né? E... Gente... Eu vou entrar... Só quem acompanha essas coisas da Face Awards No exterior Sabe o quanto que isso daqui é animador E o quanto que isso daqui pode mudar a vida de uma pessoa E... Vocês não me conhecem Mas eu já passei por tanta coisa na minha vida Que é realmente um alívio De finalmente alguma coisa boa estar acontecendo, sabe? Então... Eu estou muito feliz Eu não ficava assim feliz por muito Fazia muito tempo E eu estou extremamente... Não só pelo fato que eu estou ganhando essas coisas Cara, ganhar coisas é legais Claro que é Só que a gente está fazendo parte E ter uma motivação Para eu poder pesquisar E... Ir atrás das coisas E... E ser criativa E sair da minha zona de conforto E criar alguma coisa inédita Exclusiva Realmente No fundo do meu coração Muito, muito Obrigada por ter votado em mim Te ter feito algum... Qualquer tipo de propaganda Ou de... De compartilhamento E de... Meu... De verdade Muito Muito Obrigada Eu... No dia que eu recebi a notícia Eu chorei Eu estava depois do almoço Sossegada Assistindo um jornal com a minha mãe Deitada no sofá E... De repente Fala assim Oh! Saiu no site Eu entrei no site Eu vi lá Meu nomezinho Classificada Eu pulei de sofá Chorei Minha mãe já pegou o telefone Comecei a ligar para as famílias Ela passou Ela passou Ela passou E realmente está sendo gratificante No fato de pensar que Finalmente Todo meu trabalho E esforço E... Quantas vezes eu quebrei a minha cara Fazendo as coisas E quantas vezes eu já gastei dinheiro Para poder Investir em alguma coisa Que não deu certo Realmente Está tendo resultado Sabe? Finalmente Está dando frutos Assim Eu não sei se é essa frase certa Mas vocês entenderam Principalmente por causa disso Eu finalmente Eu estou feliz Eu estou feliz Então É muito massa Então eu gostaria de falar De novo Muito obrigada Do fundo do meu coração Eu aprecio muito o apoio De todos Bom É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Por favor Se inscreva no meu canal E ative o sininho Que está logo ali do lado Para você ser notificado Toda vez que eu colocar Um vídeo novo Por favor Dê um like Nesse vídeo também E se você tem alguma sugestão Algum pedido de maquiagem Ou alguma crítica Construtiva Para mim Para alguma técnica Que talvez possa me ajudar No meu processo futuro De maquiagem Por favor Se inscreva nos comentários Porque eu gostaria De aprender coisas novas E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima Tchau Mua!